Fala galera, depois de tanto tempo vocês me pedindo para fazer um vídeo falando sobre o Globinho, chegou o dia, vamos lá para a vinheta que hoje nós vamos fazer sifão, Globinho, sei lá, eu vou entender o que nós vamos fazer aqui. Bom, vamos lá, vamos primeiro entender como que esse método surgiu e por que que as pessoas hoje admiram tanto esse equipamento. Eu tenho alguns relatos aqui no Brasil, viu? Nosso amigo Clodovil. Nem pensar. Era um amante desse método de preparo e muita gente que seguia o Clodovil questiona, né, às vezes na cafeteria se tem aquele método que o Clodovil tomava. Tem um filme que também cita o funcionamento desse método de preparo, que é aquele filme Antes de Partir. Ainda bebe aquele café sofisticado? E aí as pessoas que viram esse filme sempre questionam a gente nas cafeterias também. Mas vamos lá, em 1830 surge o primeiro Globinho feito por uma francesa chamada Marie. Para ser mais preciso, ele foi desenvolvido em Berlim, na Alemanha. Então em 1850, um Escocês desenvolveu mais um Globinho, né, com um design diferente. Inclusive ele ganhou alguns prêmios de design e funcionalidade mecânica do equipamento. E ali nos meados de 1800 também, surge o Globinho de pêndulo. Que basicamente o líquido ficava de um lado, fazia um processo de filtragem, caía num pêndulo do lado de cá. E conforme o peso ia aumentando aqui, ia agilizando o vácuo e a filtragem. Tecnicamente ele não deu muito certo, pelo fato da funcionalidade dele ser complexa. E o que mais funciona hoje em dia é o Globinho que a gente vai conhecer aqui, que são duas bolas de vidro, praticamente acopladas uma sobre a outra. Então em 1910, o Globinho vai para a América, se estabelece no mercado americano. E aí duas irmãs utilizando a utilidade daquele primeiro Globinho que Marie Klee criou lá em... na Alemanha. Errou! Já travou tudo. Em 1910, o Globinho toma um mercado maior e vai para a América. E aí nos Estados Unidos foi onde ele tomou uma força. Duas irmãs pegaram aquele primeiro design que Marie criou lá na Alemanha e fizeram algumas modificações, principalmente voltadas ao vidro. Foi quando naquele momento já existia o vidro resistente que a gente conhece hoje, tem um equipamento aí na sua casa que tem o nome desse vidro. O vidro se chama Pirex. Sabe? Essa coisa que você faz torta aí é o nome do vidro, não é o nome do pote. Esse vidro é um vidro super resistente que aguenta altas temperaturas. Até então, os primeiros que a gente tinha relato da história aí, alguns tinham algumas peças em metal e outros o vidro não era tão resistente quanto o Pirex. E aí elas batizaram a empresa como Cirex, que é uma variação do Pirex. O miserável é um gênio! E aí o Globinho começou a ser mais conhecido no mercado de café e hoje a gente tem, vamos dizer assim, três empresas que são reconhecidas com design e funcionalidade Globinho no mundo. Uma é a Hario, que eu acho que todo mundo conhece. A outra é a Bodum, que também é o equipamento que a gente vai usar aqui hoje. A Bodum teve uma outra sacada de design e funcionalidade. E a outra chama Yama, que é uma empresa japonesa também, que faz várias utilidades domésticas voltadas para chá, café e por aí vai. Então galera, como funciona esse equipamento? Eu diria que ele é um show à parte, né? O visual e como ele funciona, encanta muito a quem está olhando. Esse Globinho da Bodum, como vocês podem ver, ele é muito diferente do da Hario, que está aqui do meu lado. Ele tem uma base maior. A Bodum pensou em um equipamento ao qual a dona de casa pudesse usar no fogão dela. Então isso aqui você consegue pôr direto no seu fogão e fazer o preparo do seu cipher no caso. Aqui eu dei um, digamos assim, fiz uma adaptação aqui para que a gente consiga preparar ele aqui, o ar livre. Ah, só bagunça. Então vamos lá. Nós temos duas cúpulas de vidro e em uma delas tem um sistema de filtragem. Essa que está o cifão aqui no meio, tem um sistema de filtragem. Cada marca faz um sistema de filtragem diferente. Hoje tem filtragem de pano, filtragem em papel, filtragem em metal. E eu diria que esse aqui é bem inovador. Essa própria peça, ela tem uns frisos. E esse friso, o que acontece? Quando ele é encaixado na cúpula superior aqui, ó. Tem uma trava embaixo no cifão. É através desse friso que é permitido com que a água passe. A gente vai encaixar uma cúpula na outra. Vai pôr no fogo. Aqui embaixo a gente vai ter um volume de água. E aí conforme a gente comece a colocar a temperatura aqui embaixo, o que vai acontecer? Vai gerar vapor. O vapor não tem para onde escapar. A única forma dessa água sair daqui de dentro é impulsionando ela pelo aquele cifão do centro. E aí a água vem para a superfície de cima. Quando eu ver que tem um volume considerável de água aqui, eu vou introduzir o café. E a gente vai ter que marcar um tempo de preparo, um tempo de infusão desse café ali. O que era vapor aqui embaixo, chega a ponto de que o excesso de temperatura transforma o vapor em vácuo. E aí quando eu desligo o fogo, o vácuo vai fazer um trabalho de sucção. Como essa peça está centralizada aqui e a partícula do café vai estar um pouco maior, já hidratada, inchada, ela não vai conseguir voltar de forma, vamos dizer assim, completa para a superfície de vácuo. A gente vai ter uma retenção, uma filtragem aqui. Ponto negativo desse sistema de filtragem. Esse friso, ele não segura o microresíduo, a micropartícula. Então vai descer um, digamos assim, um café mais turvo. Vocês vão conseguir observar isso e é proveniente dessa micropartícula aí. Bom, vou começar o preparo aqui para que fique mais claro, para que vocês possam entender aí em casa. Glória a Deus! Aqui no preparo, eu vou usar café triturado na moagem 10, né? Uma moagem um pouco mais grossa. Para você que ainda não entende de moagem, a gente vai deixar no card aí um vídeo que explica essa variação de moagem. A moagem 10 é uma moagem equivalente aí, uma canjiquinha, uma coisa bem mais grossa do que o comum. Então aqui eu vou usar 60 gramas de café para 660 gramas de água. E como a entrada de água aqui é o contrário, né? A gente não põe a água sobre o café aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que primeiro pesar a minha água para depois começar o preparo. Com o auxílio de uma balança, para que eu não erre a proporção, eu vou pesar 660 gramas de água aqui agora. Então vamos lá preparar, vou pegar a água quente, está aqui no cantinho. E para não ter erro, trouxe uma chaleira lá de Berlim, né? Porque aí a chance de dar errado é menor, né? Já que o equipamento nasceu lá em Berlim, eu já falei assim, beleza. Eu entendi a referência. Ah, uma coisa que é importante, pessoal. Aqui, para agilizar o nosso vídeo, eu estou já colocando uma água quente, né? Ela já existe uma determinada temperatura aqui. Mas no seu dia a dia aí, você pode começar o preparo com a água fria. Sabendo que o tempo de preparo ali, em contato com o fogo, vai ser maior do que eu com a água já pré-aquecida, tá? Meu fogareiro aqui, se vocês quiserem, eu tenho a patente desse fogareiro. Mentira! Colocou o fogo ali embaixo, já vou encaixar a parte de cima. Aqui tem uma borracha de vedação que vai segurar a pressão aqui, ó. Então, ó, tapei. Como a água já estava quente, rapidamente o vapor já está impulsionando o líquido para a parte de cima. Que hora que eu coloco o café? Há baristas que falam que pôr o café antes está legal. Eu não gosto de pôr antes, por quê? O café está ali, encostado no vidro. A água começa a subir. Eu não tenho espaço para mexer esse café. Então, o que acontece? A primeira água pega aqui na superfície de baixo, né? Pega, já começa um contato com o café e já está extraindo. Se eu não consigo mexer todo ele, eu vou ter uma extração muito irregular. Então, eu prefiro deixar ter um volume de água suficiente para que eu possa misturar todo o café. Então, deu um volume suficiente ali para mim. Eu coloco. Coloquei e a gente tem que determinar o tempo de preparo. Então, na própria balança aqui eu tenho um timer para eu entender quanto tempo esse café vai ficar em contato com a água. Dá uma mexida. Porque se você não mexer, vai ficar algum café seco. E o que está seco não vai estar extraindo. O que acontece aqui, que não acontece em outros métodos, é que querendo ou não, a gente tem uma temperatura um pouquinho mais alta do que o comum aqui. Ah, Gabriel, a água está fervendo e lá em cima está muito além do que é adequado? Não. Aqui gerou uma pressão. Então, a pressão impulsionou a água para cima. É o princípio, inclusive, da cafeteira italiana. Para você que ainda não conhece a cafeteira italiana, vou deixar um vídeo aí no card para que você possa conhecer ela também. Ah, não faço, mas nunca fiz e nem vou fazer. Deus me livre, eu tenho vergonha na cara. E aí, aqui, o café fica em infusão. A gente espera, para essa receita aqui, eu vou deixar dois minutinhos em infusão. E depois eu vou desligar o fogo. Vai demorar um pouquinho para a filtragem começar a acontecer. Por quê? O vácuo que está ali dentro, ele começa a se desprender. A temperatura vai caindo e aí a força dele vai sendo invertida. É física, gente. Nossa! Aos olhos, é um equipamento que atrai muito. Vale a pena se eu utilizar isso em uma degustação, uma promoção da cafeteria. Em uma operação, eu já pensaria um pouco mais como seria a operação disso. A gente já sabe que tem várias plataformas hoje com fogareiros acoplados pensando nisso. Depois dá uma pesquisada aí, que a própria Hario desenvolveu uma lâmpada que causa um alto aquecimento no vidro e faz a extração do siphon. E aí, como é uma lâmpada, ainda cria um design e uma inovação aí para o seu espaço de cafeteria. Dois minutos de fogo, desliguei. E agora a gente vai esperar a temperatura cair. E aí, o que era pressão, vira vácuo. E aí, o café vai ser filtrado e devolvido na cúpula de baixo. O que não me agrada nesse equipamento? Principalmente a temperatura que ele entrega o café. O café fica um pouco mais quente do que o comum, né? Os cafés que a gente conhece por aí. E, para mim, Gabriel, eu prefiro que os cafés especiais estejam numa temperatura um pouquinho mais amena, a qual eu consiga tomar. Aqui, a gente não consegue tomar logo de imediato, porque a temperatura é um pouco alta demais para o nosso paladar. Você não acha bobagem você sofrer por coisas que você não pode resolver? Como vocês podem ver, a extração é de um resultado mais turvo. No caso desse siphon, que a filtragem é feita por aquela peça central, onde os frisos permitem a passagem do micropó. Investiga qual é o sistema de filtragem do globinho que você vai comprar. E isso vai, sim, ser determinante para o resultado final. Que hora que eu sei que eu posso desencaixar a peça de cima? Na hora que você começa a ver essas ondulações aqui, sinal que a pressão já veio total para baixo e ela já está puxando só o ar, né? Então, aqui, ele não tem mais pressão. E eu consigo tirar a parte de cima. Normalmente, todo o sifão vem com uma base para que você possa descansar o globo de cima. E aqui está pronto. É só servir. Fica bem mais aromático do que os métodos comuns. Eu acho que até um pouco por conta dessa alta temperatura que é feita a infusão. Então, o aroma é muito agradável. Lembrando que a gente fez aqui na receita um perfil frutado. O frutado tem notas mais para o lado de frutas vermelhas, tons achocolatados. Tons achocolatados é ótimo. Espera um pouquinho para tomar, que está bem quente. Mas aqui já está ficando bem agradável conforme eu estou soprando, tá, gente? Ó, nessa receita aqui, nesse sifon, para mim, o café se apresenta da seguinte forma. O corpo do café fica mais ressaltado, até porque não tem nenhuma retenção de óleo ali. A nota de chocolate fica muito evidente, que é uma característica desse café. Então, o retrogosto que fica na boca, né, o sabor residual, ele fica marcante. Está aqui, ó, o gosto de chocolate, ele é prolongado, proveniente de todo esse preparo aqui. Então, aqui, o que me chama a atenção é corpo e finalização. Está tudo muito intenso, muito agradável. No agrosso modo, o café se apresenta um pouquinho mais forte. Beleza? Vou tomar mais um gosto. Higienização, vamos lá. Não tem muito segredo. O que a gente vai precisar fazer? Levar essa cúpula de cima no lixo, né? Tem uma dica que eu dou para desprender ela aqui, você não tem que raspar, é... Se você pegar e dar uma batidinha assim, ó, com jeito... Olha lá, o café já solta tudo, tá vendo? Ele fica mais soltinho, fica mais fácil de você virar no lixo. Os resíduos que vão ficando, você vai ter que tirar com uma colherzinha, com cuidado. Tira o filtro, ambos os vidros você pode lavar com detergente neutro, lembrando de enxaguar muito bem para não ficar resíduo de óleo do café pregado ali e isso interferir nos próximos preparos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Toda essa confusão que veio da Alemanha, foi para a França e voltou para os Estados Unidos. Agora estamos aqui no Brasil tentando explicar para você como que faz esse match preparo. Então é um match preparo que para você ser coffee lover, eu acho que você tinha que ter um em casa porque ele encanta, ele é diferente para você receber sua visita aí. vai ser bem legal. Espero um dia poder compartilhar esse momento de um globinho com você. São tantas emoções. Beijo, pode desligar. Que loucura. Bem louco. Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser e ele há de querer.